Vem, vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, é lá, quer louco Se tu chegar mais perto Toma! Chute como se fosse um pé de braga Vem, vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, é lá, quer louco Se tu chegar mais perto Pede como se fosse um pé de braga Pega, pega com vontade na cara Tu bate, não fica com dor Põe na boca, põe na chata E pega, pega no cipa Chega, 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 chega E pega, pega no cipa E pega, pega no cipa Vai, vai, PTK, manda pra ela Uma vinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão Um pincel é demais, ela agaspa Um movimento fenético fazendo sucção Ui, mama, olhando pufa Ui, mama, olhando pufa Tá pensando que eu passo frio Mas tô coberto de vagabundo Tô coberto de vagabundo Tô coberto de vagabundo Pinta, 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 pinta Pes, esse é o HG Fonseca Eu não escuto o pé Tchau, se é o E-O-Tef Ela tem muito bom gosto Eu não escuto o pé Tchau, se é o E-O-Tef Ela tem muito bom gosto Eu não escuto o pé Tchau, se é o E-O-Tef Ela tem muito bom gosto Eu não quero ver mais de perto Pes, esse é o cabelo Tchau, tá o brabo da puta Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh, desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Pai RD, manda pra ela Boa novinha safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós do MTNC Eu tô te pedindo O que é de pera Vem cá pra sentir Pai RD, manda pra ela Fala o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui Pede no ouvido Se quiser dividir Um, mas ideia nós troca um papo Pode ficar tranquilo Eu vou agir conforme Fala sobre problemas Sabe mais me agarrar Desestressar Vem desestressar Pai PT, manda pra ela Eu até comi ela uma vez Uma vez Ela se apaixonou por mim Pai PT, manda pra ela Eu até comi ela uma vez Uma vez Ela se apaixonou por mim Pula É comi ela uma vez Uma vez Ela se apaixonou por mim É comi ela uma vez Uma vez Ela se apaixonou por mim Aê liga Também Pai PT, manda pra ela Meu, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva O poder é no areia Quando você senta o motobara Fica só e joga na minha cara Pode me chamar de RD, deixa eu te ver Pode me chamar de RD Esse é o DJ, esse é o DJ L Mostra habilidade, só você que Demidas, senta, 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 senta Demidas, não, 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 não Me dá no chão, não sei se funciona, não Vou te mostrar, pegar Oi, oi Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Lembra que é o cara que pode proporcionar Esse é o DJ, pra ganhar no living O bravo da retina tem umas peças de... Ela sai da... E se deixa mais feio Clack, pum, na Glock do 01 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei um Clack, pum, na Glock do 01 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa Não vou namorar, vou comer coisa amiga Porque ela quer me dar Se não morrer, você já ouviu, pô? Eu só não vou namorar Vai RD, monta pra eu Fala o presente que eu te trago Que, que, que cê quer daqui? Pede no ouvido Se quiser dividir umas ideias, nós troca um pá Pode ficar tranquilo, eu vou agir com o Flamengo Fala sobre problemas, sai demais, me agarrar Ele vai ter que desistir Vem desistir, vem desistir Eu quero você desistir Mas vejo Ei, 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 moto Eu quero que tu me leva Do baile de favela Pra dançar a benção Ei, ei, moto Eu quero que tu me leva Do baile de favela Pra dançar a benção Ei, 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 moto Eu quero que tu me leva Eu quero que tu me lembre, eu quero que Vai, vai, PTK, manda pra ela Eu vou dançando sem você Só que não quer que a chuva ardei Tão pouco amor, nem dá pra ver Eu danço, danço sim Eu vou dançando sem você Vai, vai, PTK, manda pra ela Eu vou dançando sem você Só que não quer que a chuva ardei Tão pouco amor, nem dá pra ver Eu danço, danço sim Eu vou dançando sem você Guila é foda, toma um jab de direita, de esquerda Toma um cruzado, toma um jab de esquerda Direita, toma um cruzado, adeus, maguila Não tem jeito, tocareta, adeus, maguila Vai, RD, manda pra ela Amanhã sem carro, no telefone topo Pro set novo do 2WI de... Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de popô É papo de Rony no shot pra trás do braço Vai! Pupo de corola Os outros abumos, fogo de marola LD dos prédio, vamo lá Tua faixa rosa Princesa, menino, vá, boa, minão Dá uma gatunca, ela gada, ela gada, ela dá pra lad in o sponsor O ten no tä O ten no tä immigration O ten no tä O ten no tä É- Is- 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 Is-U-O-T-A-L-A-T-O-T-E-O-T-E-O-T-O-T-E-O-T-O-T-E-O-T-No-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O, Fê-S-U-S-O-T-O-T-O, Fê-S-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O. Eu só quero te... Eu só quero te...